Fala galera, bom dia, bom dia meu povo, mais um dia aí na chácara Vou dar um giro aqui e mostrar pra vocês hoje como é que amanheceu aí na chácara aí O tempo tá formando pra chuva, viu? Mostrar aqui do lado desse pasto aqui, do jeito que tá o tempo aí Bastante formado pra chuva Cê tá doido, vai cair o delúvio Vou falar pra vocês, vai vir muita chuva aí E vamos mostrar um pouquinho pra cá As plantações novas de banana O jeito que tá verdinho aí a plantação Esse daqui é um pé de jatobá, mas até hoje nunca produziu Tem quase 10 anos aí e nunca produziu Aí tem um bentivir plantando Aqui tá o pé de bananeira Já tem um aqui soltando o cacho E aí está o sprintinho, a gente soltou pra eles Dar uma relaxada aí Pé de jaca aí já está começando Entrar na época da jaca E é isso aí galera A gente soltou uns pintinhos aqui pra Dar uma catada aí E olha o jeito que ele está aí Já tem um ali tomando sozinho E aqui tem uma jaca Pé de jaca agora Tá entrando na época da jaca aí Tá começando a carregar pra ali Tem mais Deixa eu mostrar pra vocês aí Outra jaca aí em cima aí A resta do chalol tá tampando Mais uma pra cá E aí tá o espintinho Na roça é assim galera Os animais ficam soltos E é isso aí galera Vida na roça Galera quem puder assistir meus vídeos aí É um vídeo simples da roça Mas tá valendo Quem puder assistir aí Pra nós inteirar as horas Pra monetizar Agradeço cada um de vocês aí Os passarinhos aqui É assim Cantando Se bem te vi Eu tô brincando Tá brincando Tinho 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 É É Teifall Só Bom Hã? Beleza, 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 beleza. E é isso aí galera, pra poder dar uma assistida nos meus vídeos aí, pra nós tá completando as horas que na chácara é assim ó, cheio de pé de árvore aí, pé de fruta ó, dois pés de manga, um pé de abacate, um pé de jatobá, um pé de jaca lá do outro lado, e aqui nós tá debaixo de outro pé de jaca já ó. Muita, muita pé de fruta aí, pé de bananeira, pé de cana, e aqui na frente tá o galinheiro aí, mostrar pra vocês aí, tem mais uns pentinhas aqui, preso, que é muito novinho ainda pra soltar. Música 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 E esse daí tá comendo uma banana, ó, café da manhã dele. Música 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 hoje tá fechado para chover viu hoje tá bonito para chuva bom oi 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 Mostrar ali o passo do outro lado para vocês ali Vamos aqui vamos aí galera O tempo lá para o lado do passo está fechado vai cair uma chuva boa aí do jeito de botar uns lá na frente tem um pé de manga no meio de pastas É isso aí quem gostar deixa o like se inscreve no canal Não esquece de ativar as notificações e deixar o like é isso aí valeu